Bom, essa pergunta aqui, mal ou bem, a gente já respondeu, mas não vou deixar passar porque a pessoa teve o trabalho de mandar. O que mais agrada e mais chama a atenção do Grave, na opinião de vocês? Então, um dos fatores mais importantes é o que ele produz, né? A produção dele... É o melhor do vídeo ali, ó. É. O bom do Grave, ele produz canes melhores que ele. Isso, o que ele produz, né? E um fator a mais é esse leque de cores que ele consegue passar aí, né? Tu acha? Tem. Um fator que o Grave faz, cara, é que se você quiser produzir AB, ele produz AB. E se você quiser produzir exótico, ele produz exótico. Cara, e o leque de cores, que tem um mapa de cores dele, entendeu? Porra, vale muito a pena. Vale muito a pena. É a mesma parte de produzir exótico, é a mesma parte de produzir AB, ele produz, entendeu? E isso que me impressiona. Na mesma ninhada, ele bota o AB foda e bota o exótico foda. A gente tem visto isso. O Márcio muito mais do que a gente, né? A gente começou a tirar a ninhada do Grave agora. A gente está com a segunda ninhada nascida do Grave lá. E isso me impressiona bastante. Ó, o bom que o Grave produz cães melhores que ele. Comentário aí do Victor Navy Bulli. O padriador faz isso, né? O objetivo de um padriador é sempre a evolução da espécie, né? Não adianta um animal ser extremamente bonito, visualmente ali e tudo, e não produzir nada, entendeu? Isso aí não tem jeito. O que ele... O que ele... O que ele... Legenda Adriana Zanotto